Manderlei, qual é essa ideia para o jogo de hoje, para o time? De que forma joga o time? Quais as entradas do Tomás, do Fierro, do Rodrigo Alvim na esquerda? Eu treinei com três zagueiros, mas não gostei. Algumas mudanças assim, o Maldonado não pode atuar, o Ailton não pode atuar, o Júnior será suspenso. Então eu preferi fazer o feijão com arroz. Encolheu aí o Willian, botar de volante, o Fierro entra no meio campo junto com o Renato e tirei o David para botar o Tomás para dar mais velocidade, fazer tipo três atacantes, dividindo o campo para dar um pouco mais de velocidade. Ronaldinho ou Thiago Neves? Ronaldinho, pé direito, bateu, soltou o goleiro Muriel, tira de qualquer maneira o jogador do Inter, foi lá para afastar o perigo o Leandro Damião, hein? Olha, quase, quase sai o gol do Flamengo porque deu o rebote o Muriel. É esse o espírito que o torcedor do Flamengo, o torcedor do Inter quer hoje em campo. Vamos ver o D'Alessandro, tá? E o argentino ganha do bem a jogada, vai o cruzamento na segunda, a trave, a bola passa por todo mundo, passou pelo Damião. O Felipe saiu, não achou, e o Leandro Damião quase toca na bola, chegou a tocar, houve um desvio do Felipe. Olha o Oscar, toca a bola com o D'Alessandro. Passe na frente, boa bola para o Gilberto, nas costas do Léo Moura, hein Gilberto? Cruzamento é bom, Leandro Damião tocou, bola passa na boca no gol, ele dividiu com o goleiro Felipe. Agora sim o Tinga joga para a linha de lado porque o goleiro Felipe, naquela dividida com o Leandro Damião, olha o lance de novo, ó. Foi a dividida que ele sentiu na hora da dividida, uma pancada que ele levou, me parece, no joelho do Leandro Damião. E aí na sequência o Rodrigo Alvim junto com o Oscar, entrou forte para cima do Oscar. Foram duas divididas fortes, hein Lédio? O jogo é duro, né? Agora o jogo também é bem disputado, são dois passos errados até agora, um para cada lado. A bola rola, o jogo está parando um pouco. Ô Lucas, foi curioso esse lance? Porque o Felipe sentiu, aí caiu. Mas ele deu uma olhadinha e viu que o ataque do Flamengo era bom, aí ele levantou. Aí chegou a chamar o banco para mostrar que estava machucado, depois que viu que o ataque não deu certo, aí caiu de novo. Fazendo um para o Atlético, zero para o Botafogo. Esse resultado é bom para o Flamengo e para o Inter, né? Olha o D'Alessandro, pé esquerdo, bateu para fora, a bola passou muito perto. Que bola perigosa do argentino, olha a repetição. Ele girou e mandou de pé esquerdo, bola quase caiu lá dentro do gol. Mais uma. Cruzamento que veio na direção da área, olha o chute para o gol, bola vai para fora, teve a chance o Bolívar. Ele teve tempo de dominar na área e bater para o gol, né? Problema crônico do Flamengo nas cobranças de escanteio, a defesa sempre. Olha o cruzamento, bola levantada na grande área, toca de cabeça, Felipe. Salvou! Ele fez o sinal de que ele teria se jogado. Olha de novo o cruzamento, toca de cabeça, o Felipe, a bola ainda quicou na frente dele. Leandro Damião foi quem cabeceou, botou na frente. Tenta mais um drible. E na sequência o Ronaldinho vai levar o amarelo, porque ele entrou de sola, hein? Pegou o Ney. Pegou na maldade. Desculpas para o Evandro Rogério Romã. Olha de novo por outro ângulo, como ele vai com a sola da chuteira para pegar o pé direito do Ney. Vamos ver o Léo Moura. Passou bonito o Léo Moura, vem pela direita. Vem o Flamengo. Pediu o Thiago Neves à frente. O Ronaldinho Gaúcho espera o cruzamento dentro da área. Boledo tirou, olha a sobra do Renato. Ele bate para o gol, joga para fora. Esport TV, o canal campeão. A torcida se agita. E olha, o Renato Abreu foi atrapalhado pelo Atro, viu? Ele vinha com tudo. Thiago Neves, olha o lançamento na direção do Tomás. Ele vai dividir com o goleiro. Muriel saiu. E o Evandro Rogério Romã viu jogada normal, hein? Olha o Tinga. Bola para o D'Alessandro. E o Muriel ficou sentindo no lance. É, ficou sentindo também. Ele está levantando o braço ali, mas o Flamengo não quis saber de jogar essa bola para fora, não. Thiago Neves, o passe. Era para o Tomás. Olha o Ronaldinho, bola sobrou para ele. Vai fazer, bateu. Gol! É do Flamengo! Ronaldinho! Na sobra de bola dentro da área. O goleiro Muriel ficou pedindo para parar o jogo. Ele tocou na saída do goleiro. Canto direito. Para fazer o primeiro gol do jogo. Aos 46 do primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Inter. Olha só a confusão de novo. O Moledo acabou falhando. O Ronaldinho se aproveitou. Zaga aberta. Tinha um buraco na defesa do Inter. E o Ronaldinho não perdoa um a zero, né, Dio? Buraco raro, mas que acontece. A hesitação ali do Rodrigo Moledo. O Muriel pedia para parar o jogo. O juiz deu sequência ao jogo. O Flamengo não teve nada com isso. Gol já no segundo tempo. Tiago Reves na cobrança. O levantamento. O Ronaldinho. Olha a chance! Kleber praticamente em cima da linha. Atirou! De novo o lance por outro ângulo para você. Bola que coma este endereço certo. O Kleber subiu de cabeça para atirar. Vai ele para a cobrança. Passamos de 10 minutos. Cruzamento por baixo. A defesa tirou. Sobra do Léo Moura na entrada da área. Rolou. Bem aberto. Na direita. Olha o Tiago Neves. No cruzamento é bom. Desvio para fora! O Wellington chegou de cabeça quase fazendo o segundo. De novo o lance para você. Chegou de trás. Chegou bem. No meio dos zagueiros do Inter. Foi um elemento surpresa. É igual azar, claro. Vem aí Andrezinho no Inter. É, olha o Andrezinho. Já está no aquecimento. Olha o Inter chegando. O passe é bom para o D'Alessandro. Bateu no canto. Pela linha de fundo. Que chance! Perdeu o D'Alessandro! No meio da área. Bola rolada para ele. Olha que passe do Oscar para ele. Ele perdeu. Lédio Carmona. É, ele perdeu o gol. Agora que me chama a atenção. Só que me pareceu que esse descampão... Olha o Oscar. Passou bonito. Faz o cruzamento. Leandro Damião ajeitou. Bateu. Felipe espalmou! Leandro Damião na sequência. Caio dentro da área. Pediu o pênalti. Você viu a vibração do Felipe, né? E depois... É, depois pediu o pênalti ali. O ferro caiu. Ficou caído. Leandro Damião, ele tem uma facilidade para ajeitar e finalizar. Impressionante, né? Ele deu uma levantadinha. Já bateu com força o Felipe. Olha nessa câmera aí. Atrás do gol. Dentro do gol essa câmera. O Flamengo vai conquistando uma vitória importante. Ronaldinho Gaúcho. Cobração fechada. Perigosa! No talento do Ronaldinho. Bola parada. Ele botou curva. Muita curva nessa bola. Olha a repetição. Deu trabalho para o Muriel. O Flamengo vai conquistando uma vitória importante.